Quantos tipos de mármore você tem aqui? Me conta. Olha, há mais de 108 tipos de cores diferentes. E olha, ninguém tem tanta validade como eu. Ninguém tem mesmo. Eu desafio se alguém tem... Peraí, eu quero desafio, mas eu quero desafio em preço. Em preço. O preço é campeão. Você vai bater a concorrência? E bata a concorrência. Olha, você tá falando pro Brasil. Mas olha, é verdade. Ó, crema marfil, 45,7 por 45,7. De um e meio bisotado, 87 reais. Em seis pagamentos. Gente, em seis pagamentos, vim que preço vai arrebentar. Se você tá procurando o marrom imperador, você não vai acreditar no preço. Mas não vou dar o preço, hein? Bata barato. Mas olha, tá além mesmo de 100. Agora aqui, aqui, aqui. Velho Batuba, 40 por 30, 35 reais em seis pagamentos. Agora esse é pra arrebentar, viu, Claudio? Esse é o Branco Caravelas, 40 por 40. E o Branco Itaúna, 40 por 40, 44,96. Era 81, não era? Você lembra, Claudio? 45,44,90 é muito pouquinho. Em seis vezes. Avenida Regente Feijó? Aqui, Avenida Regente Feijó, número 825, Água Rafa. Continuação pro caminho pro shopping. Caminho do shopping Jardim Anália Franco. E aqui é 6966-9004. E lá em Moema, Avenida Indianópolis, 476. Lá é 5052-3304. Gente, barato, barato. Barato. Se você tiver custo ainda reformando, venha. Não perca essa babinha. Venha. Pesa a planta, vem. Mariana. Amém. Amém. Obrigado.